Fala pessoal, belezinha? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal, certo? E hoje pessoal, trazendo aí mais um unboxing. Acabou de chegar esse pacote aqui direto da Saraiva pra mim, pessoal. Vou mostrar agora pra vocês, certo? Então vamos lá. Esse pedido aqui que eu fiz, pessoal, veio faltando, certo? Eu pedi três itens, mas aqui eu recebi um e-mail da Saraiva, né? Dizendo que um dos itens está faltando na loja. E daqui a notinha fiscal, né? A notinha mais nada. E um dos pedidos está faltando na loja, pessoal. E eles enviaram esses dois, né? Os que tinha. Então tá aqui. Depois eu vou abrir e fazer o vídeo pra vocês aí. Coração de Cavaleiro. Esse filme aqui fez parte da minha infância, certo? É ótimo esse filme, pessoal. Com hit led. Cara, como eu amo esse filme, certo? Sem palavras. Muito satisfeito. E aqui, pessoal, estou completando aí as edições de Pelas do Caribe separadas mesmo, certo? Eu não gostei muito daquele box. Então tá aqui. Eu peguei esse combo aqui, né? Com quatro discos. Vem DVD, mais Blu-ray duplo, né? E vem uma cópia digital também com disco, né, pessoal? Uma edição aí bem... Bem legal. Olha aí. Quatro discos. Que eu também vou fazer um unboxing pra vocês, né? Vou mostrar por dentro. Tô esperando aí chegar as outras edições de Pelas do Caribe. Pra eu fazer um vídeo completo com a saga completa, certo? Então eu peço aí pra vocês aguardarem mais um pouco. Essa aqui vem quatro discos. E eu também, pessoal, vou aí encomendar aí no Facebook. Tem um rapaz aí que trabalha com luvas, certo? E são lindas as luvas que ele faz, pessoal. Eu vou deixar o link depois pra vocês em um dos meus vídeos, certo? E vale a pena encomendar luvas a eles. Eles fazem com um material excelente. E eu vou fazer luvas pra todas as minhas edições de Pelas do Caribe, certo? Eu vou comprar as cinco edições assim mesmo, com estojo normal. E vou enluvar todas aí, né? Comprar a luva e enluvar todas, né? Creio que vai ficar bem bacana. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.